O Mostrengo Disse o Mostrengo e rodou três vezes Três vezes rodou, imundo e grosso Quem vem poder, o que só eu posso Que mora onde nunca ninguém me visse E escorro os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu e disse É o rei de um João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme arrependeu E disse no fim de temer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o Mostrengo que me alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que me ata o leme Del rei de um João II